Quase chegando aí Soltou o brush Acabou de soltar o brush Desmontou aí a peça Nossa senhora Vamos lá Essa aqui ganha facinho Comigo tudo bem né Bom rapaziada pra te lembrar Hoje é copa né Mas a copa de Beyblade hoje eu tô fazendo mais Porque hoje Nós bateu Mais de 400 inscritos Uma meta muito difícil De atingir E nós atingimos Agora nós tá com 400 e por aí Mas nós bateu 400 inscritos esses dias Então aproveitar Vou fazer essa copa né E essa copa de Beyblade tá muito legal Porque tem vários Beyblade nova Que tá participando Só que essas Beyblade nova tem nome tá E pra te lembrar esse vídeo que eu gravei hoje É a copa Eu gravei na casa do Do meu primo né Que eu fui hoje lá E foi muito legal Só que meu primo não Participou da copa né Infelizmente Ele não quis participar do vídeo né Mas eu peço desculpa Que não deu pra trazer Um vídeo assim É Eu falo assim Um vídeo diferente né Que sempre Um youtuber faz um vídeo diferente né Quando bate Uma meta né De escrito né Que tem youtuber Faz Sei lá Compre alguma coisa né Pra comemorar essas coisas Não deu pra fazer isso né Eu tô com pouca grana É isso aí Então Já solta aquela Vinheta E aí rapaziada Seja bem vindo O canal Tá Lembrando que Eu tô tentando Trazer Alguns conteúdos Diferentes Também se trazer Só conteúdo De Beyblade Fica Uma coisa Chata né Então Tô tentando Trazer Conteúdo Diferenciado Pra vocês Amigo É Rapaziada Seja bem vindo O canal tá É Nós gravamos Bastante conteúdo De Beyblade Mas nós tentamos Trazer conteúdo Diferente Pra vocês né Eu vim rapaziada Hoje Sabe o que é Hoje Hoje é Copa do Beyblade É isso aí Não sei se você Tá reparando Tô na casa Do meu primo Aqui tá Talvez tá Um barulho De outra coisa Não repara Tá Beleza Tá um barulhinho Aqui na rua Tá Então vamos Aqui vamos Hoje é Copa do Beyblade Tá Já deixa aí Seu like Já se inscreve No canal Tá E ativa O sininho De notificação Copa de hoje Rapaziada É homenagem A nossas 400 inscritos A ter 400 inscritos Então eu agradeço A todo mundo Aí tá Tô usando As minhas Beyblade Nova né Algumas Beyblade Eu coloquei nome Só que eu não vou lembrar O nome de todas Essas Beyblades Então vamos A Copa vai funcionar Seguinte Eu vou girar Duas Beyblades Na arena Tá Tem que fazer Um ponto Pra ganhar Tá bom Então vamos Que vamos Vou escolher aqui Quem vai participar Aqui primeiro Tá Na Copa de hoje Quem vai participar Primeiro Vai ser essas duas Beyblades Aqui Tá bom Que vai se enfrentar Então vamos lá Não vou falar Muito alto Porque eu tô Na casa Do meu tio E ele não gosta Muito do barulho Então vou falar Meio baixo Bora lá Bom Tá começando aí A competição Dessas duas Beyblades Tá Duas Beyblades Que giram muito bem Muito forte O giro dela Tá Então vamos lá Mano Olha o tanto Beyblades Que eu trouxe Aqui na casa Do meu tio Pra gravar Esse vídeo Insano Vou agradecer A todo mundo Porque nós bateu 400 inscritos Bastantes inscritos Nós bateu Aliás Nós bateu Uma meta Muito difícil De atingir E atingimos E essa aqui É eliminada Quem fazer um ponto Ganha E essa Beyblades Que fez o ponto Vai competir Com outra Vai funcionar Assim Entendeu Vou preparar Aqui a Beyblade Tá bom Você aí Já pode regaçar O dedo Aí no like Então vamos lá Que eu já escolhi Essas duas Beyblades Aqui que vai entrar Agora na disputa Tá Vamos lá Já preparei As Beyblades E vamos lá Mano Essas duas Giram muito bem Será que Quem vai ganhar Isso que nós veremos Nossa Eu acho que vai ser Essa entrar Com muito giro Um giro muito bom Mano Você tá louca Essa Beyblade Tá girando muito Essa aqui é eliminada Tá Agora essa aqui Vai competir com outra Vamos lá né rapaziada Essas Beyblades Já estão preparadas Vai entrar essas duas Tá Vamos ver se eu consigo girar Nossa Foi mal rapaziada Aí Consegui girar É Tem Beyblade Que gira mais forte Tem Beyblade Que gira fraco Tem Beyblade Que gira menos Entendeu Isso que eu quero dizer Essa Beyblade aqui Foi eliminada Facinho Agora essa aqui Vai competir com outra Essa daqui Vai competir com essa daqui Agora É Ó você reparou Que eu tô usando A tampa de balde né Como arena Vamos lá né tropinha Vamos lá Já preparei a Beyblade Eita Tô sentindo que eu girei fraco Vou girar Vou preparar a Beyblade Aqui pra girar Vamos lá Aí Preparei Aí Aí tropinha Deu certo Agora vamos girar essa aqui Aí Deu certo também Essa Beyblade é um pouco Rapaziada Difícil de girar Eu falo assim Essa Beyblade Ela gira muito fácil Na tampa de balde Quando é uma arena Que tem as paredes Fica difícil de girar Essa Beyblade Entendeu Mas é uma Beyblade Muito boa tá É uma Beyblade Super forte Né Na minha opinião E o vídeo de hoje É uma É um especial né Ao nosso 400 inscritos Então Tô aproveitando Que nós bateu Esses 400 inscritos Tô fazendo essa copa aí né Com essas Beyblade novas né Que já tem Umas ponta aí Muito boa Entendeu Tem uma ponta aí De Beyblade Que ficou super bonito Ficou super boa Entendeu Uma ponta assim Que faz a Beyblade Girar mais Por exemplo essa né Que tá com uma ponta Que gira muito E essa daqui Eliminada de vez Vou colocar outra Beyblade Aqui pra girar Essa daqui Vai competir com outra Isso eu quero dizer Vamos lá rapaziada A copa não acaba por aí É vamos lá Aí Opa Nossa Vamos lá Essas duas Beyblade Competindo aí Em ação né É É uma Beyblade assim Que gira pra caramba né Essa daqui Mas tem futuro hein Ela gira muito Muito bem Olha Olha só É uma Beyblade de resistência Ela gira muito Porque eu coloquei Uma ponta dela De uma bolinha de metal Acho que é metal Ou ferro Sei lá Daqui a pouco Eu vou te mostrar Você vai ver Aí Essa aqui é eliminada Vou te falar Que essa bolinha Deu um trabalho Pra colocar Olha a bolinha Aqui Tá vendo Olha aí Já tô dando spoiler Como é que a ponta Da Beyblade é Olha só Já tô dando spoiler Como é que a ponta Da Beyblade é Vamos lá Vamos lá rapaziada Essa Beyblade vai competir Contra essa daqui Que gira muito Muito bem Essa aqui gira muito bem Aliás Ela tem um ataque bom né Vou girar essa aqui Minha primeiro né Pra ter mais giro E vamos girar essa aí Olha Essa aqui é muito boa Fica vendo Olha que toque mano Deu um totózinho Acabou de dar A Beyblade acabou de ir pra cima Né Seu louco E agora as duas Tá a distância né Girando Aí Com a velocidade Super boa Né Daqui a pouco Uma Beyblade aí Vai entrar Na arena E será quem vai ser eliminado agora Será quem vai tá fora Da copa de hoje né Isso que veremos As duas Beyblade giram Muito bem Viu Vamos lá Olha só Que giro Olha Não para de girar Não para de girar Essas Beyblade Rapaziada Tá girando ainda Isso é louco Mano Essas duas tá bem disputada Tá acirrada Tá girando bem Essa aqui ganha Nossa Essa daqui Quase 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 ganha Essa aqui é eliminada Essa aqui vai competir Com essa daqui Essa daqui Bonita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha tropinha Vamos girar aqui né É E você aí já pode se inscrever No canal Que se inscrever Olha só Acabou de soltar a pecinha Da Beyblade né Super grátis né Para se inscrever no canal E deixar aquele seu like Olha o barulho de metal Paixão disso Esse daqui Comenta aí rapaziada Esse barulho Desses dois Beyblade Que tocaram Parece Você acha que é ferro ou metal Comenta aí É que o som Ficou parecido de metal Ou ferro Comenta aí Você acha que é ferro ou metal O barulho aí que deu Entendeu Vamos lá E essa daqui Eliminada Essa aqui ganhou hein Nossa senhora Essa daqui tá abusada hein Tá girando super bem Ninguém tira ela É Tá girando super bem Ainda tá girando Mas parece que é mais Essa aqui gente Isso aqui vamos ver Essa aqui é linda A beijão Isso tá Os meus quebrados Abre de lixo É É São dois quebrados São dois quebrados É São dois quebrados É São dois quebrados É 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 Uma copa né Ou um campeonato Então Tem algumas beijões aí Que não participou da copa E nem do campeonato Aí eu trouxe né Pra participar hoje né Aí só que essas beijões Já tem nome tá E as outras beijões Que tá lá em casa Que é nova Também tem nome Tá E essa aqui Ganha facinho E essa aqui Que parece que é forte Mas Não resistiu né Não aguentou a pressão Então agora vai ser Essas duas aí Vamos lá tropinha Vamos lá que A nossa disputa de beijões Não acaba por aí tá Vamos lá Aí Essa aqui parece que é forte né Enquanto isso Que essas aí vai competindo Já vou preparar aqui Outra beijões Rapidão Aí pronto Já preparei aqui Outra beijões Tá Aí Vamos lá As duas beijões Tá querendo se tocar Mas tá difícil né De se encostar Em uma E na outra né O que eu quero dizer Que essas duas beijões Tá querendo se É Se tocar né Mas tá difícil né Mas essa aqui Não existiu Eliminada E essa aqui vai Para mais outra disputa Nossa Bate na câmera Desculpa aí Bora lá tropinha Mais uma competição Aqui tá É isso aí E você aí Já dá aquela Fortalecida Já deixa aquele seu like Tá Nosso canal tá crescendo Pra caramba Nossa Essa aqui Rapaziada Eu percebi que ela tem um giro Muito bom Uma força Que é difícil de explicar Mano Mesmo assim Essa aqui vai ser eliminada Mano Eu já vi o giro dela Que eu achei Que ela ia ganhar Mas não vai ganhar É Enquanto isso Eu já vou preparar Outra Beyblade Mas Essa aqui é eliminada E agora Vai começar A disputa Dessas duas aí Isso que veremos Será quem vai ganhar Bora lá tropinha Não acaba por aí A nossa competição De Beyblade Que nós faz No nosso canal É Peraí Aí pronto Consegui girar aqui a Beyblade E agora já vou preparar Outra Beyblade Pra daqui a pouco Entrar aí na arena Daqui a pouco Quem vai entrar É essa daqui E estamos ouvindo aí A Beyblade Parando né De girar Mano Essa aqui é eliminada E essa daqui rapaziada Não cansa de ganhar Ela é uma máquina De ganhar parece Vamos lá Agora Essas duas aí Que vai competir Vamos lá tropinha Agora É o momento decisivo Hein Estamos quase chegando É É Soltou O Burch É Acabou de soltar O Burch Desmontou aí A peça Nossa senhora Vamos lá Pita nóis Essa aqui ganha Facinho Bom Você viu que A Beyblade Não aguentou a pressão Contra essa Essa aqui Até soltou o Burch Acabou desmontando Mas ela foi eliminada Agora essa aqui Vai competir contra essa E temos a novidade Essa Beyblade Está na final Da Copa de hoje Então vamos lá Estamos quase chegando A reta final Da nossa Copa Vamos lá Para o momento decisivo Será quem vai para a final Será quem vai para a casinha Será quem vai ser eliminada É Vamos lá Vamos lá rapaziada Acabou de chegar a gente Vamos lá Eita Essa aqui é eliminada E essa aqui está na final Junto com Essas são as Beyblade Que foi eliminada Peço desculpa Acabou de chegar a gente Mas tudo bem Vamos lá Tá Duas estão na final Na Copa de hoje Para rapaziada Você pode deixar Aquele seu like A vontade Porque agora é o momento decisivo Da Copa Bom Está um barulho aí agora Porque acabou de chegar a gente Tá Mas a gente Vai continuar Tá A nossa Copa aí Né É Vamos lá Vamos lá Tropinha A Copa não acaba por aí Agora o cachorro que vai latir Cachorro que acabou de latir Eita Essa Beyblade Está uma máquina De ganhar Ponto para ela Tem que fazer três pontos Para ser campeão Vamos lá Tropinha Tem mais uma partida ainda Vamos lá Que agora começa A disputa A disputa De Beyblade Acabei de girar aqui Eita Nós Vou girar de novo Rapaziada Foi mal A linha Embolou toda Embolou toda aqui Na Beyblade Vou girar de novo Vamos lá Rapaziada Vamos lá Está 1x0 Desculpa aí Que eu acabei de girar Beyblade Na forma errada E também acabou de chegar A gente aqui Aí está um barulho Tá Aí A pessoa vai embora Agora Eita Essa aqui faz mais um ponto Se essa aqui fazer mais um ponto Ela é campeã Cara sim rapaziada É o momento decisivo mesmo Se essa aqui fazer ponto Ela é campeã Essa aqui está com 0 de ponto É Mano A Beyblade Que está sendo mais forte De girar Essa aqui Está muito boa de girar Essa Beyblade aqui Rapaziada É Dá para a gente usar Muito nas copas E nos campeonatos Olha só Eu agradeço a todo mundo Que está acompanhando Nosso canal Rapaziada Nós estamos com 400 inscritos Por enquanto A gente deve estar com mais ainda Daqui um dia Rapaziada Nós estamos com 500 inscritos É Que depois de 400 Vem 500 Falei certo? Vamos tropinha Para o momento Que você que estava Esperando aí Que deve você Estar até comendo a unha Porque agora É a Decisão Se está louco Essa Beyblade Faz um ponto É porque eu esqueci de explicar A Beyblade Que sai fora da arena Já era Tá? Essa aqui Saiu fora da arena Então Ela Ela perdeu Essa aqui Que saiu fora da arena Então essa aqui Está com um E essa aqui Está com dois Tá? Vamos lá Vai ter mais uma partida E agora Rapaziada Vamos lá Vamos lá Para o momento Que você que estava Esperando aí Ansioso Quem vai ser campeão Quem vai ser campeão Isso que veremos Se essa Beyblade Fazer ponto Ela vai empatar Se essa aqui Fazer ponto Ela é campeã Pelo que parece Vamos ter Uma Beyblade campeã Nesse vídeo E essa Beyblade É campeã Essa Beyblade Está de parabéns A Beyblade Que estava Arrebentando aí Na copa Ela é Campeã E essa aqui Pelo menos Chegou na final Tá bom Pelo menos Ela conseguiu Chegar na final Tá bom Mas essas Beyblade Aí perdeu Por hoje Essas daqui Perdeu E essa aqui Conseguiu ganhar E ela está girando ainda Olha a Beyblade Boa da peste É Beyblade é boa O vídeo está ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal E essa aqui É campeã É Falou Fui